Olá galera, tudo bem? Hoje estamos gravando esse vídeo maravilhoso para vocês, Cléber Ramos e Ana Paula. Isso. Vocês estão de quarentena aí em casa. Castigo em casa. Isso, então. Dá um like aí, se inscreve no nosso canal aí, tá bom? Não esquece de compartilhar. Vamos lá então, amor? Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. Mas olha só as existações que me levam ao meu pensamento e devagar outra vez. Eu tive que fugir, eu tive que fugir, eu tive que correr, pra não me entregar, as loucuras que me levam a agradecer, me fazem esquecer, que eu não posso chorar. Olha bem no fundo dos meus olhos e sinto a emoção que nascerá quando você me olhar. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço que você me увидe, tá bom? Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Essas coisas de fazer o mundo acreditar Que o amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Obrigado, gente. Compartilhe aí. Nada. Se quiser deixar seu like. Muito obrigado, galera. E Deus abençoe a todos.